A vida, ela é uma coisa que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas entendem o verdadeiro sentido da vida. É comum, por exemplo, quando a gente fala com pessoas, quando a gente indica alguma coisa para melhorar a vida das pessoas, ou quando as pessoas nos dizem que elas estão buscando uma melhora na vida delas, é comum que após a gente passar uma instrução, elas virem para a gente e digam, ah, mas eu vou ter que fazer isso a minha vida inteira? Aí eu digo, claro que você não vai precisar fazer isso a sua vida inteira, afinal, o que é a vida inteira? Esse conceito de que você tem a vida inteira, você não tem a vida inteira, desde que você nasceu, você está preso em um único dia, que é o dia de hoje. Então, o que é a vida inteira? A vida inteira é o dia de hoje, só por hoje, porque você não tem garantias do dia de amanhã. A vida, ela sempre foi feita de um dia só, desde que você nasceu, você sempre esteve preso no dia de hoje e até o dia de morrer, você vai ficar preso no dia de hoje. Portanto, tudo que você tiver que fazer, faça hoje. Se você acordar amanhã, novamente, porque você não tem garantias disso, isso é certo. Você sabe que vai se deitar hoje, você não tem garantia nenhuma de que você acordará no dia de amanhã. Mas vamos supor que amanhã, contra todas as expectativas, o contrato seja renovado. Se ele foi renovado e você despertou, então você pode dizer, bom, só por hoje, que qualquer hábito que você queira formar, você só precisa de dez dias consecutivos para que um hábito seja formado. Tudo que você fizer por dez dias consecutivos, torna-se um hábito. E a única maneira de perder hábitos ruins é colocando, você quer perder um hábito ruim, você tem que colocar um hábito bom no lugar. É assim, Mark Twain escreveu, não podemos nos livrar de um hábito simplesmente atirando pela janela. É preciso fazer o descer da escada, degrau por degrau. E amanhã, caso você esteja aqui, você diz para você mesmo de novo, só preciso caminhar hoje. Hoje eu vou fazer uma caminhada. Hoje eu vou acordar mais cedo. Hoje eu falei tal coisa. É assim, é assim que a vida é vivida. É assim que a vida é dividida. E pelo fato da vida estar contida num único dia, nós precisamos entender também que a vida, por ser de um dia, ela é como um dia da semana normal. Ou seja, você tem o nascer do sol, você tem o ápice do sol, que é por volta do meio-dia, e você tem o pôr do sol. Assim é na nossa vida também. Você tem a vida, fases da sua vida, onde o sol está nascendo, você tem fases da sua vida, onde tudo está a pique, está no ápice, e você tem também os períodos de noite. Muitas vezes acontece de você atravessar um período de noite, um período de escuridão, digamos assim. Pode ser uma escuridão em qualquer área da sua vida, ou em mais de uma, qualquer uma das sete áreas da sua vida. Pode ser, por exemplo, uma escuridão emocional, pode ser uma escuridão familiar, pode ser também uma escuridão financeira, ou uma escuridão física, de saúde, eu não sei. Mas o fato é que quando você estiver vivendo uma fase assim, uma fase de escuridão, é preciso que você se lembre de duas coisas. Uma, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a outra, é você se lembrar que sempre, 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 depois da noite, depois de uma certa quantidade de horas, o sol nascerá. Tão certo como um dia depois do outro, é que o sol vai nascer. Você só tem que saber esperar, acreditar, a noite não dura para sempre, e o dia também não dura para sempre. Mude já, se for o seu caso. Vale a pena ser em comum. Mude já, se for o seu caso. Vale a pena ser em comum.